Por que que eu sou o cara que usa muito mais LED do que flash? Por conta da Diana. Sabe, você se pergunta, ah, por que que o Robson não usa flash? Culpa em a Diana. A culpa é da Diana, por quê? Porque quando ela começou a iluminar, ela não sabia iluminar, tá? E eu também tava começando na fotografia, então eu não sabia treinar as pessoas. E eu vou te dizer uma coisa, treinar assistente a iluminar com flash tende a ser mais difícil do que iluminar com LED. Por que, Robson? Porque o flash, você vê a luz, mas é mais difícil de ver. Você tem que tá treinado. Pra quem não manja nada, ele não consegue ver a luz do flash, não. Já o LED é mais possível conseguir ver, entendeu? Você consegue ver. Então eu comecei com o LED, por quê? Porque a Diana conseguia iluminar. Porque com o flash ela não acertava o lugar que eu queria. E eu nunca fui um cara que queria que iluminasse tudo. Ou seja, clareasse tudo. Eu sempre queria que a luz entrasse no lugar certo, do jeito certo, da potência certa. E isso era difícil no começo, tanto pra mim quanto pra ela. Então a gente começou a usar LED pra facilitar o olhar da parada. Então a Diana conseguia botar a luz onde eu queria de forma mais fácil. Então a gente aprendeu juntos a trabalhar com LED. E de lá pra cá a gente trabalha com LED muito por conta disso. Então assim, hoje a Diana conseguiria iluminar com flash? Eu acredito que sim. Mas a gente teria que passar por aí por umas semanas e meses de reaprendizado. Então sim, por enquanto a gente continua assim porque tá muito bom. Então essa é a parada, tá?